E agora nós vamos conhecer a história do estudante Lucas William de Oliveira Rosa. Ele é aluno do curso de Engenharia de Redes de Comunicações na Universidade de Brasília e bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. Em 2014, ele teve a oportunidade de aprimorar seus estudos em uma instituição estrangeira. Com a bolsa do CNPq, Lucas conseguiu uma vaga na Universidade de Regina, no Canadá. No final do ano, Lucas volta ao Brasil. Na bagagem, ele vai trazer a experiência acadêmica e o mérito de ter sido responsável por solucionar o problema de uma empresa líder global de tecnologia. Eu tive a ideia de criar um programa em uma linguagem de programação que fazia esse preenchimento automático e tudo o que nós tínhamos que fazer era uma checagem de qualidade. E morar aqui no Canadá, estagiar no Canadá, ter a oportunidade de estudar aqui no Canadá, teve uma experiência incrível. Só tem agregado valores para mim, que com certeza eu vou levar de volta para o Brasil. E tem sido tudo muito bacana. Obrigado. Obrigado.